Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Antônio da J-Cell. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o cristal oscilador do circuito integrado. O cristal oscilador é um componente que vibra, produzindo oscilações e com isso sincroniza o tempo para que o circuito integrado possa trabalhar. Caso vocês não tenham um osciloscópio, vocês não vão conseguir testar esse componente. Então após fazerem os testes iniciais, seguir toda a linha e perceber que não tem componente queimado, não tem falta de alimentação nessa linha, então vamos suspeitar do cristal e tragam eles para a gente, tragam para a escola, que aí eu consigo fazer o reparo para vocês. Bom, vamos lá pessoal. Eu vou usar a fonte de alimentação para realizar esse teste, tá? Então eu vou ligar aqui a minha fonte, vou deixar em 4.5 volts, 4.4, porque é um tablet. Esse 001 aqui não é fuga, tá? Isso aqui é um consumo porque eu estou ligando, usando esse cabo, esse cabo ele é circuitado, né? Então eu vou ligar aqui o positivo, aqui no positivo do meu tablet. Eu deixei um fio soldado aí para facilitar, tá? Vou ligar o meu osciloscópio, já está ligado. Eu selecionei a escala de 500 milivolts por divisão de tempo e 50 nanosegundos. Esse valor já dá para a gente fazer esse teste. Bom, o GND do meu osciloscópio deve ser aterrado. Então eu vou ligar a ponta negativa aqui, uma parte metálica da placa, né? Que é o terra. E o lado positivo da ponta de prova, eu vou colocar na base de saída do meu cristal oscilador. Notem lá que o gráfico está parado, né? No osciloscópio. No momento que eu liguei já aparece um acenoide. Já temos aí uma imagem do pulso. E está aí a frequência, 32.768 kHz. Tá? Essa é a frequência que o meu cristal gera para o circuito integrado trabalhar. Tirei o cabo, a frequência acessou. Então sem essa frequência o celular ou o tablet não liga, tá? Todo circuito integrado precisa dessa frequência para trabalhar. E essa frequência é para o nosso Power Manager, que é o nosso gerenciador de energia. É isso aí, pessoal. Quem não tiver osciloscópio e já fez os testes básicos, iniciais, e não conseguiu identificar o porquê do celular não ligar, traz aqui para a escola que a gente faz esse teste para vocês, ok? Até mais! Tchau, 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 tchau.